Em classificada, em terceiro lugar, com a média final de 18,669, box 24, agraciada Mestra Senhora, criador, Patrícia Letra Machado e Paulo Machado, expositor, Solano Pires Júnior, distância São Jorge, Osório, Rio Grande do Sul, direte, Everton de Deusarim. Mestra Senhora Música Música Obrigado. 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 Medio da figura 10 e 500 euros. Obrigado. 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 Boa! 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 Concluída a prova do bloco 24, por favor se apresenta aos jurados, para espetar e recorrer, segura as notas. O bloco 24 é a graciada nesta senhora, expositor Solano Pires Júlio, extensão Jorge Osório, Governo do Sul, direto em Everton de Deus, em comédia parcial até o momento de 17,991. E a média em 10,883, foi penalizada por antecipação ao comandor. Notas do bloco 18, a igua Sena. Notas do bloco 24, a igua colorada. Novamente, a transnambuída do dilatador. Essa é ae! Essa é ae! Essa é ae! Notas do box 18, Aiguazaigai. Médio do box 18, Guapuruma Lalitia. Médio do box 18, Guapuruma Lalitia. 15, 833. Notas do box 24, Aiguazaigai. Médio do box 24, Agraciada Nuestra Senhora. 16, 417. 16, 417. 16, 417. 16, 417. 16, 417.